Vamos falar de saúde? Nós estamos antecipando aqui uma data muito importante que é celebrada amanhã, que é o Dia Mundial Sem Tabaco. E eu te digo, não é só mais um cigarro. É um mundo de substâncias que vão para o organismo e que prejudicam bastante. A cada tragada fica-se mais perto de uma série de doenças. Então, na semana em que se traz o Dia Mundial Sem Tabaco, fica o alerta para parar de fumar. E hoje nós queremos trazer algumas razões para você e nós convidamos a pneumologista Adriana Carvalho, que está com a gente aqui, e nós vamos te apresentar então. Acho que a primeira delas, né Adriana, mais uma vez obrigada por ter aceitado o convite, é justamente o amor por si mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Parar de fumar não é só uma questão de saúde, é uma questão de mudança de comportamento, né? E eu sempre prezo muito isso com o paciente, que a vontade tem que vir dele, ele tem que se amar, ele tem que querer. Não adianta ele ser trazido pelo familiar, ou pela filha, ou pelo pai, ou pela mãe. Ele tem que ter essa vontade vinda dele mesmo. Então, não adianta a gente falar de doença, porque doença todo mundo já sabe, tá? Todo mundo careca de saber das doenças que o cigarro traz. Mas se ele não tiver a vontade de viver mais, de poder cuidar do netinho, de ter saúde para correr atrás dele, para brincar com ele, para ele ter vontade de respirar com saúde, ele não vai parar, ele não tem motivação. Isso é, né, para olhar para dentro e falar o que me motiva a tirar esse vício de mim, né? Exatamente. A gente tem a celebração dessa data desde 87, me corrija se eu estiver errada. Isso, isso. E de lá para cá, assim, os estudos, o que que mostra, né? O que que esses estudos mostram? Bom, a gente tem, assim, tem um avanço muito grande com relação ao tabagismo, porque a gente já sabe, né? Todas as... isso é proibido, então a gente teve vários avanços, a gente tem grupos, o Brasil principalmente tem programas de cessação de tabagismo, tem muito material importante que pode ajudar a pessoa a parar de fumar e nós temos medicamentos disponíveis, inclusive no SUS, né? Para ajuda, para auxílio. Só que é isso, a gente precisa de mais campanha, porque a indústria realmente é muito forte, né? E aí ela vai criando mecanismos para trazer você cada vez mais, nem que você mude a carinha do cigarro. A gente tem diversos outros, outras formas de tabaco que são tão maléficas quanto. Então, nós temos o cigarro eletrônico, né? Entre os jovens, tem o narguilê, tem outras formas que são tão maléficas quanto. Só que a indústria esconde, a indústria não fala das substâncias que estão ali fazendo mal também. Então, assim, são tudo novidades que a pessoa acha, ah, esse não vai fazer tão mal. Só que há 50 anos atrás também a gente achava que o cigarro não fazia mal, né? Então, é tudo mudança de fantasia por fora, da roupa de fora, mas por dentro é tudo veneno. Você falou do cigarro eletrônico e ontem me perguntaram, quando souberam que a gente ia falar sobre isso, sobre charuto, sobre o cigarro de palha, também trazem malefícios? Também, também. O cigarro de palha é um grande engano que o paciente pensa que ele está fumando. O cigarro de palha, ele fuma menos. Mas por quê? Porque ele é mais forte, então ele queima mais tempo. Então, a gente sempre faz essa... Ah, eu fumava uma carteira e hoje eu estou fumando cinco cigarros. Ele está fumando a mesma carteira, porque um cigarro de palha é igual a quatro ou cinco cigarros de papel. Então, essa conta ninguém faz. E aí, quando ele fala, ah, eu fumo só cinco cigarros, não faz mal. E, na verdade, ele está fumando o mesmo maço de cigarro. E fazendo um estrago violento para a saúde.